Está chegando o nosso dia, o nosso momento, o dia 1º. Iremos com certeza superar todas as dificuldades. A nossa inocente é uma escola guerreira, sempre foi. E vocês são, vocês são guerreiros! Vamos se aproxima, meu povo! E canta comigo assim. Mestre Osso, quero ver. Cante de vinho, a dança no chique-chique. E a volante, eu amo a prata e ser chique. Chaleira que cai, com filhos e vai. Vocês! Eu quero ouvir, quero ouvir, mais uma vez, mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez. Cante de vinho, a dança no chique-chique. E a volante, derrama a prata e ser chique. Chaleira que cai, com filhos e vai. Fica a luz do avião. Fica a história tão rica, o avião é tão rica. Fica a história tão rica, o avião é tão rica, o avião é tão rica, o avião é tão rica. Fica a história tão rica, o avião é tão rica, o avião é tão rica. Fica a história tão rica, o avião é tão rica, o avião é tão rica. Fica a história tão rica, o avião é tão rica. Tchau, tchau. 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 Tchau.